Unifacear, um dos mais tradicionais centros universitários de Curitiba, agora está em todo o sudoeste do Paraná. Polos localizados em Clevelândia, Coronel Vivida, Francisco Beltrão, Itapejara do Oeste e Novo Polo de Pato Branco, que contará com laboratórios modernos e salas com metodologias inovadoras, cursos de graduação e pós-EAD e cursos semipresenciais com aulas práticas presenciais. Eu convido você a conhecer nossos laboratórios com equipamentos de última geração que te preparam para o mercado de trabalho. Unifacear, perto de você para te levar mais longe.